Senhoras e senhores, o clima já está acelerado porque estamos atrás de Raditz para salvar o Gohan E é no vídeo de hoje, no terceiro episódio do nosso Patflix de Dragon Ball Z Kakarot E já estamos aqui na loucura sim, é o terceiro episódio, se você não viu os outros tem o link da playlist dessa série No... primeira linha da descrição, tá bom? Não deixe de clicar ali pra assistir, eu já arrumei tudozinho Tá todo o ar linhadinho pra vocês, certo? E a gente agora está indo então pra Vila Lu, cara, da Rabina Leste Que é a região que a gente está procurando, Goku e Piccolo, depois da gente apanhar para o Raditz Nosso irmão, irmão de Goku, agora estamos indo buscar Gohan, né? Então vambora Será que eu não perdi, né? Vai lembrar que eu ganhei as duas doces, mas tudo bem É possível conduzir, descer ou alterar velículos com uma nuvem, visualizar a paleta do veículo Ah, que legal Encontre Raditz e recupere o Gohan Beleza, aqui é o nosso próximo objetivo, ali já tem algumas regiões de treino É muito bacana o fato de estarmos aqui Como é que é? Eu posso voar? Puta, porque voar é bem mais rápido, né? Eita porra, olha quando a gente voa perto do chão, velho Cê é louco Tá, ele tá ali, ó, o Raditz, mas peraí, por que eu fiz isso aqui? Porque eu vi que tinha área de treino ali, eu queria Só ter certeza que não vale a pena eu dar uma parada aqui antes Deixa eu ver Ah, já é obtido, ó, Goku ou Piccolo não tem, não, então ainda não Realmente eu acho que esse early aqui Tá parecendo umas missãozinhas secundárias, né? Parece que tem uma ali, ó Vamos só dar uma olhada, vamos explorar que eu acho importante, né? Eita, quando o Goku tá bravo ele voa muito rápido, velho Cê é louco Cara, demorando muito pra acostumar com a altura disso aqui E aí, meu irmão Eita, mas peraí, peraí que eu freio um pouco, ó Aqui é muita força Vamos ver que missão que ele vai me oferecer Só pra gente dar uma olhadinha como é que é Não, número 8, moleque E aí, mano Goku, que bom te ver Digo mesmo, o que você tá fazendo aqui? Seguindo uma pista, os robôs estão descontrolados na região Vim acabar com eles Sério, você tá com vontade de lutar? Na verdade, eu odeio lutar Mas os robôs são unidades que foram abandonadas Pela força Red Ribbon Há muito tempo Preciso dar um fim nisso Você pode me ajudar? Um dos robôs da força Red Ribbon está solta Cuid disse e acalme o Android 8 Ok Gigante Zentil Vou bater neles até virarem sucata Espere aqui Ah, você não gosta de lutar, né? Não, mas não se preocupe comigo Lutar com robôs vai ser legal Tudo bem que meu filho está sequestrado Beleza, então Já temos uma missão de nível 2 pra fazer Tem que ver até onde é importante o grind nesse jogo, né? O Goku vai derrotar o robô descontrolado Mas aí... Ah, mas aí, tipo... Tá safe Aí... Será que ele marca? Ele marcou alguma... Será que é aqui? Não tá falando Vamos ver se dá pra mexer com o dinossauro também Ai Calma Não dá não Tá, vamos ver o seguinte Vamos almoçar na campanha Vai, depois eu venho aqui e faço as missões secundárias Vamos embora Crescimento de personagem Comer comida aumenta permanentemente seus atributos Que era a minha dúvida lá no começo, né? E também fornece efeitos de suporte limitados Reforços nos seus atributos não serão muito grandes em um só prato Mas os efeitos de suporte serão maiores devido aos seus limites de tempo Comer vários pratos de uma vez só permitirá que você ganhe uma variedade de efeitos Hum, entendi Então pode aumentar também como pode ser só um reforço Tudo no mundo do jogo ajuda o Goku e seus amigos a crescerem Invencia as experiências possíveis e cria uma aventura toda sua Ah, eu posso comer alguma coisa, ok Vou comer o peixe cozido E eu fiquei mais forte por conta disso Ah, então a gente pode acumular comida e trazer pra pré-luta Isso é interessante Vamos pra treta agora Tô chegando, puta Tô chegando, né? Tô chegando, né? Tô chegando? Tô chegando Tô chegando Você tem mais uma vez Um abraço, um abraço... Um abraço... Um abraço... Um abraço... Um abraço... Moleque, já vai ser 2x1 assim na treta, brabo. Sozinho eu já te sentei o pau, rapaz. Ai! Nossa, toma esse Perry, meu amigo! Ah, vambora! Nossa, moleque! Nossa, moleque arregado! Ai! Ah, chocou o Piccolo! Calma. Ué, Piccolo! Ai! Ai! Caraca, ele é nível 6, velho. E eu sou nível 3. Ai, 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 ai. Ah, eu posso escolher o... Nossa! Eu tinha esquecido que eu podia dar os golpes do Piccolo. Ai, 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 ai. Terminamos. Boa, mano. Putz, mas essa eu lutei mal, hein, velho. Até a notinha A veio aí. Foi meio triste, mas tudo bem. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Ah! Antes de você morrer, você vai te ensinar uma boa coisa. Se você morrer em mim, você tem que ter um grande poder. Não... Son Goku, você não tem um novo trabalho de novo? Não, não é? Você não tem que dizer isso. Vocês sabem, essa cena é histórica no Dragon Ball também, vocês estão ligados, né? Vambora, parça. Eu e tu, X1, vem! Receba! Receba! O buddy deixou o latim, não, buddy! Não! Não, buddy! Ai, eu tentei dar esquivinha, mas não consigo, velho. E agora? Ai! 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 Rapaz, essa que eu não sabia desviar não, velho. Ah, peguei! Eu posso bloquear e apertar o botão mesmo assim. Ai, tomei! Não, na hora do Kamehameha! Cara! Mano, olha o cenário, como tá ficando. Não! Calma. Fiz cagada. Peguei! 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 Afasta! Ai! Mano, filha da mãe me dá um golpe só, velho. O pior é o quê? Eu não lembro direito os comandos que eu queria... Tem que ir de jeito que deu. Vambora, vai. Nossa, mano! Ele tanca muito meus ataques. Ai, lascou. Ai! Ai! Filho da mãe, mano, é muito forte! Peguei! Vambora! Belo combo, belo combo. Ai, eu tenho a BB Vita, é verdade. Deixa eu me curar. Ai! Nossa, ele quebrou meu... Nossa! Nossa, ele quebrou meu... Ai! Ai! Velho! Ele é muito forte, mano. Peguei! Peguei! Calma, vou esperar ele bater primeiro. Ou não? Peguei! Peguei desprevenido! Não, vou tomar! Peguei, peguei. Tá, tô pegando o timing dele. Ai, não tô, não. Peguei! Não deu. Calma! Tá cansado, vai! Agora! Vai, agora! Fila da mãe! Calma, calmou. É isso aí mesmo. Peguei, encaixei, encaixei mais um. Não encaixei, não! Agora vai! Encaixei, calma. Peguei, peguei. Tô pegando o timing melhor. Ai! Ai, 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 ai. Eu tô muito machucado. Peguei, peguei, peguei. Encaixou, encaixou, encaixou. Ah, lascou, velho. Não! Calma. Não! Ai, 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 nossa, 290 de vida com 800, meu. Vambora, mano! Nossa, essa luta foi muito difícil! Pior que eu já aprendi todas as técnicas que eu aprendi nos vídeos anteriores, velho. Eu vou ter que assistir meu vídeo pra aprender a jogar. Eu sei o que acontece, mas enfim, eu tô tenso. Caraca. Eu não posso ir com você. Eu... eu não posso ir. Eu não posso ir. Você... ... quando? Eu não tenho que ir, Sơn Gok. Você tem que ir. Eu não estou a fazer nada. Eu vou tomar o seu trabalho. Então, eu vou fazer isso. Você não vai me derrubar, Sondoku! Você só vai me derrubar! Eu vou fazer isso. Você vai me derrubar. Você vai me derrubar. Você vai me derrubar. Você vai me derrubar. Eu vou fazer isso. Eu tenho que me derrubar. Eu tenho uma senhora que não tem nada de ver. Você vai. Você vai me derrubar. Você vai me derrubar. Você vai me derrubar. Você vai me derrubar. Agora é você. Você vai me derrubar. Você vai me derrubar. Olha o gorrão ficando puto Nossa Cabeçadura, né? Nossa, a cena é muito chocante Rapaz, minhas notas foram baixas Eu preciso relembrar as técnicas aqui Tem uma técnica que eu entro, lembra? Num modo de fúria, mas eu não tô conseguindo soltar essa técnica, véi Já foi do retardo, bobão Daqui um ano Um ano no Dragon Ball, meu parceiro Era 300 episódios Tá tranquilo Mentira, pior que não Pior que passar rapidinho, né? Morte Sajin e o Sajin se encontra com o Goku Beleza, o Piccolo explicou tudo Aí eles vão começar a procura pelas esferas do dragão Será que a gente vai fazer isso? O Goku! O Goku é que não é você? Não é você, não é você Não é você Tem um buraco na barriga do bolo O Goku, não vai morrer Não vai morrer Mas, o Mano... A... O Goku... Ah! Eu vou te ensinar, né? Piccolo é massa, né mano? Eu lembro que na época do desenho eu não gostava muito dele não. Eu era bem novinho, né? Mas eu lembro que eu não gostava muito dele mesmo não. Eu não gostava. Eu não gostava. Eu não gostava. Mas eu falei um pouco mais divertido. D'oia um jogo de Dragon Ball. Eu não gostava de ter que ser um desejo. Ok, vamos lá. Eu não gosto de viver com a Cavaliers. Eu não gosto de ver que você não é verdade. Eu não gosto de ver que você não é verdade, né? O que é isso? A gente vai fazer um jogo de vida永遠. E... Sim. Então, é bom! O que é isso? A gente vai usar o Dragon Ball e serão capazes de dar a sua vida. E a sua vida não é? Que é isso? Adorava quando ele ficava com a auréola na cabeça, também era tão fofo. Oh, o que eu me daria serpente ser maneiro? Tchau, cara. Vamos começar Para onde o Hadid foi mandado? Para o inferno Ele criou o caos em planeta suficiente para ganhar no lugar do inferno Quem é mais poderoso? Enma Dayo ou Kami-sama? Enma Dayo Ele é mais poderoso que tudo Ele é muito poderoso Quem é julgado depois da morte? Somente Terráqueos, todo mundo Todos que morrem param aqui Existe alguma forma de trazer de volta a vida quem já morreu? Sim Aquelas esferas do Drogão irritantes Que pergunta é essa? Pera, eu já me perdi, eu perdi a conta Ah! É... Inferno foi a primeira resposta Aí eu falei dele Eu falei que todos são julgados Não, essa é a quinta Errei! Vambora Vambora E aqui não pode ir voando Aqui tem que ir correndo Olha, ganhei figurinhas Que legal Emblemas de alma recebidos Hum, bacana As interações vão dando, né? As interações positivas no caso, né? Os ferimentos de Goku eram muito graves Ele perece junto com o Hadid Se adicionar combinações específicas de personagens Seu grupo pode render ótimos bônus E a gente volta pra Terra Eu imagino que a gente vai passar agora Esse período na Terra E não correndo na Serpente Com o Gohan Um pouco mais velho, será? Talvez? Não, ainda vai ter o treinamento dele Bonitinho, né? Quem é? Não, não vai ter o treinamento dele Seja bem, me fala muito bem Primeiro, meu pai morreu Por que? Opa! Intensiva de sobrevivência do Gohan. Episódio de hoje! Caraca. Oi, eu sou o Goku. O Hanzinho. Ah, você é bom em lutar sim. No final da cozinheta, eu vou com seu pai. Essa é verdade, mas você é bom. Eu vou jogar com ele, que legal. Procure por comida. Tadinho, ele tá com fome, Piccolo! Tem uma maçãzinha na água. Eu tô com frio. Comidinha. Tem um caranguejo. Eu não como caranguejos. Eu vou pescar. Meu pai me ensinou a pescar, gente. Socorro. Mano, esse copy tá com cara de que vai ser bem legal, mas também tá com cara de que vai ser mais voltado pra cutscenes e tal, o que é bem legal, porque eu acho que o Patifix fica bem completo. Eu imagino que daqui a um tempo vão ficar mais curtos. Meu Deus. Meu Deus do céu, Berg. É, eu acho que eu lembro errado, mano. Ele não tá me ajudando muito. Enfim, eu vou parar nesse vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. A gente volta no próximo episódio de Dragon Ball Z Kakarot amanhã, tá bom? Então não deixe de clicar aí na playlist no topo da descrição pra você ficar de olho em todos os episódios. Deixar o seu like e se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. No mais, é isso. Tamo junto. Um beijo. É nóis. E tchau.